Então, vocês que são profissionais desta área, é a grande oportunidade de vocês otimizarem o seu trabalho. Primeiro, otimizar os serviços para quem já trabalha com massoterapia, podologia, manicure, pedicure, esteticista, cuidadores de idosos, que eu não tenho relacionado ainda aqui. Você é cuidador de idoso? Tem muita gente trabalhando com cuidador de idoso, que é um nicho de trabalho muito interessante, muito interessante estar cuidando do idoso. É cuidador. Se você entregar uma massagem para o idoso, as pessoas que pagam para você cuidar dele, normalmente são os filhos, pagam para você cuidar do pai, do avô, da avó, eles verão no idoso ou na idosa o tamanho do benefício, o tamanho do vício que esse idoso vai ter. Algumas vezes, não raro, a pessoa até sai da cama, penta lá num processo depressivo, triste, aborrecido, não enxergando mais nada na vida, estou de cama, nunca mais vou levantar da cama, de repente você começa a fazer massagem, a conversa terapêutica, do jeito que eu ensino, a nossa metodologia simples, prática, objetiva, você consegue melhorar o estado emocional desse idoso que está acamado ou não necessita propriamente estar acamado, mas está acamado por estar muito triste, amargurado, um processo depressivo e você vai lá. Com a massagem nos pés, feita direitinho, direcionada, do jeito que eu ensino, esse idoso muitas das vezes acaba levantando, tendo aí um momento, alguns anos a mais de alegria. E o idoso contente, os filhos ficam contentes, os netos ficam contentes. Opa, e os filhos contentes e os netos contentes? Você acha que você vai fazer massagem só no idoso? As pessoas que pagam para você estar lá cuidando dele, vão querer também a massagem. Eu quero que vocês tenham essa visão ampla, essa visão macro da oportunidade. Então é questão de oportunidade, a oportunidade está passando à sua frente, mas você precisa tomar a ação de pegar essa oportunidade para você. É isso que eu quero mostrar para vocês.